Meus irmãos, aqui na cidade de Anápolis, Goiás, hoje, agora mais ou menos uma hora da tarde, tá 34 graus. Goiânia, me parece que deu 40 graus ontem. As pessoas estão reclamando do sol quente, do calorzão. E isso aí é só um prenúncio da grande tribulação, porque na grande tribulação vai ser muito pior ainda. É Apocalipse 16, versículo 4, fala que o sol, ele abrazará os homens com grande calores. Isaías 30, versículo 26, diz assim, e a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol sete vezes maior como a luz de sete dias. Vai aquecer como a luz de sete dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Olha, meus irmãos, o Brasil está debaixo de juízo. Lá em Jeremias 51, 52, diz que Deus, ele vai visitar as nações que são e que adoram a imagem de escultura. Olha lá o Parazão lá, olha lá a região norte do país, o Rio Amazona secando, Rio Amazona secando ali, meus irmãos. Mas por que o povo adora imagem de escultura, Ciro de Nazaré, aquela idolatria toda ali? O Brasil é um país idólatra, um país de idolatria ao futebol, idolatria às imagens de escultura, idolatria de cantores gospel, idolatria de crentes apolíticos. Então, Deus, ele está contrariado, Deus está triste com essa nação. A Bíblia diz assim, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, mas o nosso país, o povo adora imagem de escultura. Aqui em Goiás é muita idolatria, festa de trindade, festa de muquem, festa da senhora da abadia e por aí vai. É uma tristeza, porque o homem é terrível, o homem é ingrato, o homem é ingrato. Está esse calorzão aí, os irmãos sabem que está esse calorzão. Aí quando vier as primeiras chuvas, para poder refrescar, porque Deus é misericordioso e Deus vai mandar a chuva, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Quando chegar as primeiras chuvas, quem vai ser glorificado, quem vai ser honrado é o São Pedro. A mídia vai dizer que foi o São Pedro que fez chover. Então, meus irmãos, é muita ingratidão com Deus. Então, nós estamos vivendo aí nos dias de juízo. O Brasil está debaixo de juízo. A igreja precisa de tomar posição. Pastores têm que tomar posição. Pastores aí que só querem pregar prosperidade, não querem pregar conserto, não querem mostrar para o povo que Jesus está voltando. O evangelho, os pregadores de rosa aí ficam só pregando rosa, né? E os pastores vão aí nas igrejões, a tapete de viludo aí de boa, não querem saber de pregar o evangelho. Essas horas aí, está todo mundo na beira dos rios aí, na beira das praias, aí o Corumbá 4, Caldas Nova, Pirinópolis, é desse jeito aí. Os pastores vão aí andando de raio-lucão aí, importado na beira da praia aí, na beira dos rios aí, refrescando e não está nem aí para o povo. É hora de acordar, porque Jesus Cristo está voltando. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.